Olá, meu nome é Paulo Marcondes Brincas, eu sou presidente da OAB de Santa Catarina. Gostaria de convidar a comunidade em geral, convidar a advocacia catarinense, convidar os magistrados, representantes do Ministério Público a participarem do nosso Congresso Catarinense de Direito Eleitoral. Uma parceria de sucesso da OAB de Santa Catarina com o Tribunal Regional Eleitoral. Já é a segunda oportunidade que vamos realizar esse evento, a oportunidade anterior foi um grande sucesso também. E para discutir um dos temas mais importantes para a cidadania brasileira, que é a questão da reforma política e eleitoral que se avizinha. Hoje em dia, acredito que todos nós precisamos ter uma informação qualificada a respeito desse assunto e aqui teremos toda a condição de obter essa informação. Então venham participar, será um grande evento, uma grande oportunidade para todos nós. OAB de Santa Catarina